Esse é o DJ ZK3 tá... Capesinha malvada Adora a locante de prazo Vou add porque de gente gosta de adorado Então vai tipo de gente gostaiba Tela... Tchau, tchau. Só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela O PN não perdoa e vai arrebentar com ela A minha fica de 4, velha fica preparada Tem que ter os que se põe pra te deixar pra... Vai! O PN não perdoa e vai arrebentar com ela A minha fica me�에 arrebentar com ela A minha fica de 4, velha fica preparada Só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota-se Eu viro e penetra Se você encontra o que ela apareça Eu sou um doce É daqui a pouco de mim Eu acho que pensa Eu viro e penetra Se você encontra o que ela apareça Eu sou um doce É daqui a pouco de mim Eu acho que pensa Eu viro e penetra Vai digitar o baile Quero que botar na chata Hoje é só um pouquinho Vou ficar de quatro Bota a mão na minha boca Na sequência do machucar Machuca, machuca 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 Gosta de fazeiosia Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Eu vou ser negado com simbola, fica Vai sua puta, caralho Gosta, a buceta no AK 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 Gosta, a buceta Seu beijo no ovo ou o leque é a doa samba Duas espécies no ovo Duas jogos no ovo ou ou Abus, abus, a la da Mas é abus, aleou! Seu beijo na taó, covere, adoro Oste em la da tá, covere, adoro Seu beijo na taó, covere, adoro Oste em la da tá, covere, adoro A descontrar o seu beijo ta até chegar o canó O que é o brabo da putaria? Vai, Didi do baile, quero que bota na chata hoje só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Me toca peruca seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me toca peruca seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me toca peruca seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me toca peruca seu filho da puta Machuca, 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 machuca Eu lembro o DJ e ele me deixou carada Vou ter que dar de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de força porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de força porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de força porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de força porque eu sou safada Mas DJ não para, mas DJ não para Vem me empolgar de novo, só porque eu sou safada Cervejado em pucuí, toma Cervejado em pucuí, toma Cervejado em pucuí, toma Capa na pôndola e safado, mano Cervejado em pucuí, toma 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 A CIDADE NO BRASIL Ela tá querendo namorado pra poder chamar de Deus Eu só quero entrar de novo pra brotar no serrão hoje Já disse que eu não quero romance com ninguém Já disse que eu não quero romance com ninguém Eu tô pra putaria, nem vem, nem vem Eu tô pra putaria, nem vem, nem vem Já disse que eu não quero romance com ninguém Já disse que eu não quero romance com ninguém Já disse que eu não quero romance com ninguém Vinte e cinco é natal, trinta e um é ano novo Vinte e cinco é natal, trinta e um é ano novo Já vinte e cinco tô sentando pau Já trinta e um ou sessenta de novo Já vinte e cinco tô sentando pau Já trinta e um ou sessenta de novo Quer direção, rola via safada Olha, se liga com o pavo, olha tudo Você pudeu em 2017, mas fudei de novo em 2018 Olha o ZW gostando pra tu Vamos na via que tu passa mal Se você se calma um pouquinho Faz um gostoso, vou até o carnaval Tá com a buceta, você tá com a garota Na manchereca, você bate um pau Mãe, pode ir pra caralho até cerdão o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha O DJ vai te deixar molhadinha Deixa novinha, deixa novinha Mete nel, bota, 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 bota nel Tudo lá, você tá nel Mete nel, bota nel Mete nela, bota nela 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 Mete nela Mete nela, bota nela Mete nela, bota nela, bota nela Mete 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 nela, bota 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 nela Mete nela Mete nela Mete nela A CIDADE NO BRASIL